Ai, Calica, Juninho é um cansadão Cadê o Biel cansado? Ah, foi pra lá. Ô, Biel, tá estranhão, né, mano? Ô, Biel tá nervoso aí, mano, doido pra bater nos outros. Caramba, mano. Olha lá a cara dele. E aí, Biel, não vai ficar bravo com os moleques não, João. O que você tem, então? Nada. Por que você tá assim, João? Alguma coisa aconteceu. Nada, João. Vamos pro palha de hoje, João. Aqui leva o Linho que vai ter ali em cima, ali no nosso. Vamos, João? Quer sair com nós, então? Não. Tem certeza? De quanto vocês vão? Ah, nós vai sair sem destino, João. Sem fim. Vamos pra garagem. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, gente. Ele quer, né, garagem? Não, mas você namora, a sua namorada não vai deixar você ir? Obrigado. Hã? Eu não vou ir. E aí, como você vai ir se a sua namorada não vai deixar? Vai ver que eu sou solteira. Hã? Ai, Juninho. Aí, ó, vai arrumar a internet aí, ó. Ei, vai voltar! Hein, João? Vai ou não vai? Hã? Vai ou não vai? Bora. Opa, fez a boa do Chicles, hein? Ai, Carica! O Chicles, o Chicles? O Chicles! O Chicles! Ih, soltou aí, hein? Soltou aí o quê, logo? Eu ganhei umzinho. Eu ganhei umzinho. Eu ganhei umzinho, eu ganhei umzinho. Oxi. Então é isso, rapaziada, ó. Eu ganhei lá do Espichinho. Vixe, vixe. Rapaziada, ó. O Júnior já tá aqui descansado, certo? Taca a flechinha aqui. Que ele... Que o Gabriel relou e aparou. O Gabriel tá aqui. Esse canseiro. Só o peixão mandado. Já vou atrás, já. Ô, louco. Mas tá na rua de baixo, João. Olha o quanto eu subi e aparar. Segura aí que eu não subi mesmo. Levanta ali, levanta ali, levanta ele, levanta ele. Não, não. Não vai cair aqui. Vem aparar? Oxi. É aqui, levanta ali, João. Levanta ali, Estevão. Ó, rapaziada, o peixão mandado, ó. Aí, ó, Pipa. Vai parar aqui, ó. Tá bom? Aí, Gabriel. Aí, Gabriel. Na rua. Ó o moleque correndo, João. Passou, passou. Ó o moleque correndo, João. Parou, Gabriel? Mas é o seguinte, ó. No vídeo de hoje, o Gabriel vai tá laçando com o Júnior, certo? Se ele tomar relo, vai logo ir para o relo comigo, entendeu? Manda ele vir, manda ele vir, manda ele vir. Tá pronto para o relo, João? Tô pronto, tô pronto já. Tá pronto mesmo? Tô pronto. Se tomar relo, vai ir para o relo comigo. Tá. Vai colocar de onde, Júnior? Daqui. Ele já colocou daqui? Eu não vou de lá, João. Ah, tá aqui, desculpa, eu não vou de novo. Qual que é de lá, João? Olha lá, olha lá, bichinho lá, lotado, ó. Olha aí, olha aí, lotado aí, ó. Nossa, família, ó. Não pode então, rapaziada, ó. O Júnior vai colocar dali, certo? Já tá começando aquele vídeo lá no meu canal. Se você é novo e tá chegando agora, eu te abençoo. Seja muito bem-vindo. Te convido a deixar o like aqui, meta de 10, moleque, nesse vídeo. Se inscreve que a gente tá arrumando um milhão. Ativa as notificações para vocês não perderem nenhum conteúdo. E me segue lá no Instagram. Que é a Pesol Candelária lá no próximo dia-a-dia para vocês. E aí, quem corta agora? O Júnior aí. Caramba, não vai torcer para o Júnior, não? Torce para o Júnior, já, ó. Torce para o Júnior, já, ó. Torce para o Júnior. Agora que eu tô seguro, não é arrombado. Ó, olha o vento que tá, já. Não consegue subir a flechinha. Agora quando não é para dar pena, a gente fica todo putzinho. Mas ele manda do outro. Caramba, Gabriel. Tá Marcelo antes do Nelson, hein, mano. Caramba, eu quero pegar você. Ô, louco. Isso, Júnior. Essa parada não, parceiro. Fiquei errado. Falei assim, sei na malícia, porra. Não, vai ter que cortar o Júnior para ir comigo, hein. Vambora. Vou correr o como? Para o senhor ou para o baixo? Quero que você corte aí. Tô prendendo na mão. Vou ficar bravo. Então, já vou fazer um peixinho ali, ó. Com as peixões ali do lado também, ó. Mas, olha, já comenta como é que tá na quebrada de vocês, que aqui tá lotado. As férias tá como? Cheio de pipa, mano. O cara tá brigando só porque o Rafael cortou o seu filho. Cortou, cortou, pô. Tomou o relo, tomou. Então. Não é? Vamos embora. Dá uma pipa? Não, 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 não. Vai não, Gabriel. Vai no Júnior, cê é louco. Ele tá liso, aquele cara. Tá liso? Dá uma pipa. Eu não tenho, meu irmão. Cê disse que ia me dar uma pipa. Não, mas eu tenho pipa, não peixão. Então, me dá pipa. Não, depois eu pego uma pipa lá pra você. Aí o Júnior já tá morto. Já vai? Espere aí descarregar, Jão. Olha lá o que aconteceu lá, ó. Cansado. Meu Deus, mano. Os roscaram no fio. Os roscaram no fio, família. Vamos esperar, vamos esperar. Pode ir, Júnior. Aí, ó. O Júnior falou que... Pode ir, hein, Gabriel. Vambora. Vamos ver, família. Vamos ver, família. Acho que o Júnior vai tomar herro, Jão. Não, eu vou tomar. Tirante? A maior sol forte, rapaziada. Olha o Júnior chocando. Ô, louco, vai despender. Eita. 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 Eeeeeeco! Caramba, Gabriel. Perdeu, meu mano. Tá bom, por enquanto tá um a um. Um a um? Caramba, rapaziada. Deixa eu falar com o Júnior ali. Olha lá, rapaziada, ó. Fala dele. Fala. Fala. Fala do homem. Tem que respeitar, filho. Ele faz? Sabe moscada? Ele falou que tá um a um. Tá um a um, né? Pode deixar um a um, então. Fraco demais é assim. Fraquinho. Caramba. Pegando um cara bom e tomar ela. Você que ia tomar, Jão. Eu que ia tomar o que, entendeu? Pode vir qualquer um, então. Aprendeu, Aprendeu, Vitor, com ele? Entendi. Caramba, fez a boa então, hein, Júnior. Cara, é você que é o próximo? Não é. Eu corto fácil, eu corto fácil. Eu quero ver, então. Já tô com meu pronto já. Eu corto fácil. Pode vir. Vai, velho. Quer que eu relebre o placar aí? Pode vir. Quero saber, pode vir. Já era, zerou isso aí. Já acabou. E se eu pegar... E se eu pegar... Calma aí. E se eu pegar o elemento surpresa? Ah, eu não vou não, cara. Ah, tá em choque. É, sua linha vessa minha linha, filho. Ah, é. Nem com essa merda aí, não. Nem com essa merda. Então é isso, mano. Júnior, cansado, vai ser desafiado por mim no próximo vídeo, certo? Pode vir, pode vir. Vou amassar. Vou quebrar no pau. Ixi, sai fora. Vou amassar na maionese. Não quero ver, então. Você é amassador mesmo. Eu quero. Quem quiser, você vai cortar? Não sei. Você, vai. Toma. Os caras não botam fé em mim. Ah, seu rápido tá sempre as pipas. E aí, Gabriel? Tá macetando aí, João? Não. Você é bom jogando, Felipe? O negocinho? Tá bem. Deixa eu pegar com o Rugal aí. Não tem Rugal. Descontrando a raiva dos cantores. É, João. Tá amassando lá, família. Vai quebrar. Vou falar pra Mardinho aqui. Você é o gordão? Aham. Rapaziada, já comenta se vocês já brincaram dessa máquina aí, ó. Qualquer da hora. Não vou divulgar o número não. Já pensou. Os caras vão logo mandar um trava lá. Ah, vai mesmo. Então é isso, rapaziada. Próximo vídeo eu vou pro relo com o Junior aí, certo? Pode vir. Vamos ver. Já vai deixando seu like. Se inscreve no canal. Ativa as notificações. Eu vou ficando por aqui. Passa lá no meu Instagram. Pessoal Candelaine. Vou pegar meu pique e já volto com vocês. Próximo vídeo eu vou desafiar o Junior no relo, beleza? Então é isso, rapaziada. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Forte abraço pra todos vocês aí. Falou!